As ocorrências de finais de semana, nós tivemos na Batava uma apreensão de arma na sexta-feira em que a guarnição de serviço recebeu uma denúncia de provavelmente invasão de terra juntamente com arma de fogo de posse da informação, o sargento Goiási, comandante daquela guarnição local fez a diligência lá no barraco, as pessoas empreenderam fuga, mas foi deixado um rifle 38 o qual foi apreendido, lavrado um boletim de ocorrência e entregue na Polícia Civil No sábado, através do Esquadrão Águia, uma apreensão de arma de fogo, um Revolve 38 em que ali no bairro Cidade Nova, o Esquadrão Águia estava realizando um patrulhamento tático percebeu uma pessoa de uma motocicleta em atitude suspeita, fez o acompanhamento tático e no momento da abordagem foi observado na cintura do condutor um Revolve 38 com seis munição intacta de posse daquela ilegalidade, foi dado voz de prisão foi apresentado na delegacia, tanto o condutor quanto a arma apreendida Nós tivemos também pela Rádio Patrulha, também no sábado, a apreensão de uma arma de fogo em que a Rádio Patrulha estava realizando um patrulhamento tático no bairro Bacaba por volta das 20h40, percebeu uma pessoa de atitude suspeita, fez a abordagem policial e ali foi encontrada uma pistola de isoft, praticamente uma pistola utilizada somente em situações de lazer, mas aquela pessoa estava utilizando ali em via pública diante da irregularidade, foi dado voz de prisão e também encaminhado à Polícia Civil No domingo nós tivemos na cidade de Fortaleza de Nogueira a apreensão de uma arma de fogo em que a Guarnição de Rádio Patrulha da cidade de Fortaleza de Nogueira realizava patrulhamento tático foi observado um condutor em atitude suspeita com objeto coberto por uma camisa na garupa foi feito o acompanhamento e no momento da intervenção policial ao abordar a pessoa foi verificado que aquele objeto que estava coberto por uma camisa era um rifle 22 na verdade era um rifle de pressão, sendo que o cânon foi retirado e foi adaptado para o calibre 22 portanto, procedimento irregular e ilegal, foi dado voz de prisão e a pessoa foi conduzida para a Polícia Civil para as providências necessárias trimestre. . . Obrigado.